O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer! Joseph Dieter Mayer, ou Sepp Mayer, um dos melhores goleiros da história do futebol alemão e do futebol mundial, hoje trabalha como treinador de goleiros. Inclusive treinou Oliver Kahn na Copa do Mundo de 2002. Nascido em 28 de fevereiro de 1944 na cidade de Aar, no sul da Alemanha, região da Baviera, fora de campo sempre chamou atenção por ser muito bem-humorado com seus companheiros de time e imprensa. Apesar de não ser tão alto, 1,83 metros de altura, ele foi um grande destaque da Alemanha campeão mundial em 74 e também disputou a Copa de 1978, na Argentina. É também um dos sete jogadores a terem conquistado ambas medalhas de ouro, de prata e de bronze em Copas do Mundo FIFA. Sepp Mayer sempre jogou no Bayern Munich, de 1965 até 1980, e atuou 95 vezes pela seleção de seu país. Além da Copa de 74, Mayer conquistou vários títulos pelo Bayern de Munich, clube que defendeu de 1965 a 1979. As suas principais qualidades eram o reflexo e a elasticidade, que ele aprimorava jogando tênis, o que fazia desde a infância, quando era amigo de Franz Beckenbauer, o capitão da Alemanha em 1974. O anjo irônico tem como seu maior feito as várias defesas que fez na final de 1974, onde a Alemanha Ocidental, com uma equipe inferior, venceu a fantástica Holanda, Laranja Mecânica. Autor de defesas fantásticas, o divertido Mayer foi um dos maiores goleiros da história da Alemanha. No Maracanã contra a seleção brasileira, sempre a mesma categoria também brilhou. Na Copa de 78, cercado por repórteres, o atacante Fischer ouve a pergunta, como um jogador tão ruim como você consegue jogar numa seleção campeã do mundo? Furioso, o alemão abre caminho em busca do autor da pergunta. Era o goleiro Sepp Mayer em mais uma de suas brincadeiras. Ele se destacava entre os sisudos alemães pelo eterno bom humor, mas não foi o humorista que entrou para a história, e sim o goleiro. Aos 22 anos, ele assumiu a camiseta número 1 da seleção e só deixou ao encerrar a carreira, quatro Copas do Mundo depois. Com 1,85 metros, pernas arqueadas, cabelos vermelhos e encaracolados, formavam um tipo marcante. Era o anjo, que a torcida e a imprensa adoravam. Mayer dizia que suas maiores virtudes eram o controle absoluto dos nervos, a fé incondicional em si mesmo e o treinamento, sempre centrando esforços nos trabalhos de cintura e de recuperação. Mais importante do que as qualidades acima, foi a insanidade típica dos goleiros que fez de Mayer um dos maiores de todos os tempos. Corajoso, oferecia o rosto às chuteiras adversárias em saídas arrojadas. Sua atuação contra a Holanda de Krojev na final da Copa de 74 entrou para a história do futebol. Seu bom humor também se revelava uma arma. Quando ele erguia o tom de voz e dizia algo duro, todos corríamos para resolver. Era assustador a transformação do rosto de anjo em demônio, garante o zagueiro do Bayern e da seleção Schwarzenbeck. Ele usava o humor até na crise. O poderoso Bayern fazia uma terrível campanha em 1975 e andava na zona de rebaixamento. Após uma reunião para tratar da crise, os jogadores fugiram da imprensa. Apenas Mayer encarou os microfones e falou solenemente. Enviamos um ofício para a Federação Alemã pedindo que nossos adversários joguem com um a menos. Quem sabe assim pare de sobrar um atacante livre na minha frente. A alegria de Mayer sofreu um baque em julho de 1979. Num acidente de automóvel teve fraturas nas costelas, na clavícula e no braço, lesões no fígado, no pulmão e no diafragma. Ficou seis meses treinando duro para voltar, mas já não era o mesmo. O sorriso se tornará difícil, as brincadeiras acabaram. Ao pendurar as luvas, abriu uma escola de tênis para as crianças e passou a acompanhar o desenvolvimento dos goleiros nas categorias de base do Bayern de Munique. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira desse jogador, que é considerado por muitos especialistas como um dos melhores goleiros da história do futebol alemão, seguem algumas de suas conquistas. Títulos Pelo Bayern de Munique Campeonato alemão, tetracampeão Copa da Alemanha, tetracampeão Recopa Europeia, campeão em 67 Liga dos Campeões da UEFA, tricampeão Copa Intercontinental, campeão em 76 Pela Seleção da Alemanha Eurocopa, campeão em 72 Copa do Mundo FIFA, campeão em 74 E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.